O jogo foi no Germano Krieger. No primeiro tempo, o operário conseguiu criar boas chances de gols, mas pecou nas finalizações. Já o Foz apostou nas jogadas rápidas de contra-ataque. Apesar da pressão dos dois lados, nenhuma das equipes marcou. No segundo tempo, os times conseguiram manter o ritmo com boas oportunidades, mas o único gol da partida só veio aos 46 minutos. Juba cruzou para Lucas Batatinha balançar a rede e garantir a vitória do Fantasma. O jogo terminou em 1 a 0 para o operário. Com o resultado, o Fantasma subiu para a 11ª colocação com 11 pontos, mas devido aos resultados das outras partidas, o operário não conseguiu se manter na 1ª divisão do Campeonato Paranaense. Tenho plena consciência de que se eu tivesse tomado algumas atitudes no começo, se eu tivesse feito a minha vontade, hoje nós não estaríamos passando o que estamos passando. Mas assumo toda a responsabilidade, então não é fulano nem beltrano, sou eu. Fui quem começou com essa diretoria, da mesma forma como quando fomos campeões e como estamos hoje. Esse operário está no Quetá foi porque eu aceitei. Se aceitei, sou o responsável. Então, não tem jogador, não tem ninguém, não tem comissão técnica, a responsabilidade é toda minha.